A Serra Gaúcha. O que falar dela? Suas curvas? Suas paisagens? As tendas? A ponte Ernesto Dornelis, a famosa ponte dos arcos. Isso tudo, ficará preso em nossas memórias, ou a natureza novamente nos dará mais uma chance de reconstruir? É muito triste tudo isso que está acontecendo. Mostramos aqui a nossa realidade, a situação que a Serra se encontra hoje. A Prefeitura de Veranópolis, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e os Voluntários, formaram uma equipe de resgate impressionante. E não são somente homens que estão à frente disso, temos mulheres heroínas nessa história. A Serra Gaúcha. Obrigado Veranópolis, a Serra Gaúcha agradece. A Serra Gaúcha.